Pede dos teclados, louvores ao Senhor Jesus Cristo Conta pra Jesus onde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desanimes, tome a sua cruz O que tu precisa, conta pra Jesus Conta pra Jesus onde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desanimes, tome a sua cruz O que tu precisa, conta pra Jesus Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 mas a minha fé não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 mas a minha fé não leva Não leva não, não leva não Porque tem o Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Porque tem o Jesus Cristo dentro do meu coração Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Se você não vai, não impede eu ir Se você não vai, não impede eu ir Se você não vai, não impede eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Se você não vai, não impede eu ir Não há ninguém igual Jesus 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 Andei, andei e não vi nada Procurei, procurei e não vi nada Girei, girei e não vi nada Não há ninguém como Jesus 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 O nome de Jesus tem poder, tem poder O nome de Jesus tem poder, tem poder Poder para curar, poder pra libertar E para sua glória nos levar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O nome de Jesus tem poder, tem poder O nome de Jesus tem poder, tem poder Poder para curar, poder pra libertar E para sua glória nos levar Glória a Deus por tudo, aleluia Senhor Glória a Deus Tudo para a glória de Deus, aleluia Senhor Onde do Senhor Jesus tem poder, tem poder O nome de Jesus tem poder, que eu te amo O nome de Jesus tem poder, tem poder Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto